Pedaços de parede de uma das casas foram arrastados por cerca de 50 metros na rua Sanção Castelo Branco, no bairro Nossa Senhora das Graças. A cama e um dos ventiladores também foram parar no meio da rua. Dentro, tudo foi destruído. Momentos de desespero relatados em gestos pelo morador que é deficiente auditivo. Ele mostra as escoriações e a que altura a água chegou. No momento que a água invadiu a casa, a dona e o filho dela só conseguiram sair com a ajuda dos vizinhos, pularam o muro. O dono da casa dormia no primeiro quarto e só conseguiu ser salvo porque a parede arrancou com a força da água e ele foi arrastado até a rua. Eles também perderam toda uma criação de galinhas e as economias que guardavam dentro de uma mala. Cerca de 6 mil reais que foram arrastados com a força da chuva. Agora, a família não tem para onde ir. Estamos no meio da rua, sem saber para onde nós vamos. Eu quero que a prefeitura venha a ajudar a gente porque tem que vir aqui ver só o bombeiro, ver aqui. A enxurrada se formou nesse terreno baldio, nos fundos das casas. A casa vizinha destruiu o muro e invadiu as residências. Essa casa vizinha também foi atingida. Sempre que há chuva forte, há perdas. Dessa vez, um guarda-roupa foi destruído. A galeria passa pelo quintal da casa, mas não tem sido suficiente para fazer o escoamento. Ver o que está acontecendo com essa grota. Se é falta de manutenção, porque tem esse posto aí desativado que joga um pneu, joga tudo também dentro da grota. Ela prejudica muito, porque ela é feita só com a boca e não suporta a quantidade de água que desce do bairro Monte Castelo.